É, e sobre ainda a batalha espiritual que a gente estava falando antes, você já viu alguma coisa de manifestar, você falou antes no terreno que você viu se manifestando, ou do bruxo, e depois da vida convertida você já viu alguma coisa se manifestar, pela oração? Vi várias vezes já. Como que é? Você já viu ou não? Já. É, né? É, eu quero que você fale da sua experiência. Quando eu comecei na igreja, essa igrejinha de bairro, na esquina dela ficava um terreiro. Ô louco! Então, o que acontecia? Era uma batalha espiritual ferrenha. Por quê? Muitas pessoas que iam no culto caíam endemoniadas. Nossa. Porque frequentavam o terreiro. Às vezes a gente estava pregando, cara. Vinha gente lá na porta, jogava pedra, começava a suviar, começava a dar gargalhada. Você via que não era pessoa, era o inimigo mesmo ali, sabe? Diante dos seus olhos. E aí teve um dia, eu naquela época ainda, muita coisa eu precisava consertar na minha vida. E eu era muito bagunceiro na sala, cara. Nossa. Era muito zoeira. O que acontece? O pastor, ele já estava acostumado. A pessoa começava a não querer assistir o culto, baixar cabelo. Ele já ficava atento. Por fim. Gente, vamos fazer oração. Ah, caí endemoniado ali, cara. É mesmo? É. Por quê? Por causa disso, entendeu? Nós estávamos numa região ali muito infestada de demônios, sabe? O que aconteceu? Teve um dia que uma irmãzinha caiu endemoniada. Eu vou falar irmãzinha, mas nem sei se era convertida ou não. Sim. O que é um outro assunto polêmico também, né? O cristão, ele pode ficar endemoniado. Que eu acredito que não, entendeu? O cristão não. O que nasceu de novo. Tá. Não cristão de nome. Entendi. O que nasceu de novo tem o Espírito Santo. Agora, ele pode sim ficar opresso. É diferente endemoniado e opresso. Exatamente. O endemoniado, ele entra no seu espírito ali, né? Ele domina o seu espírito. Agora, o nosso espírito, quem controla ele é o Espírito Santo. Então, não tem como. Se ele já ocupa lá, não tem como ocupá-lo. A pessoa pode estar desviada. O que vai acontecer? O que o inimigo vai oprimir ela na alma, na mente. O que é opressão, pra gente saber a diferença? É um sentimento ruim? Cara, uma vez eu vi até um livro do John Bevere. Ele fala muito sobre batalha espiritual. E um dia, Deus, segundo ele, Deus mostrou pra ele o que era. Era como se fossem uns... No vídeo, os demônios, era como se fossem uns macacos que ficavam aqui sobre a pessoa, nas costas. Eu acredito que seja meio assim, entendeu? Um peso. Um peso, cara. Um peso. A pessoa não consegue se desvincular daquilo. Um desânimo muito grande. Não quer dizer que a pessoa desanimada tá ainda morada ou tá opressa. Mas, a pessoa que está opressa, cara, não tem vontade de fazer nada. Tem vontade de ficar no quarto, fechado. A pessoa precisa se libertar. Ela precisa entregar a vida dela pra Jesus, primeiramente. E precisa buscar a Deus, se ela já nasceu de novo, entendeu? Ela precisa resistir a isso. A Bíblia diz, se sujeite a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Geralmente, isso acontece porque a pessoa dá brecha. Guarda uma mágoa de alguém. Ah, eu tenho mágoa do meu pai. Sabe o que acontece? Ao mesmo tempo, eu não consigo vencer minha área sexual, por exemplo. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. A pessoa, quando ela dá alguma brecha pro inimigo... Brecha é... Brecha é como se fosse uma brechinha numa parede. Sim, uma fresta mesmo que, se for no caso da armadura que você estava falando, naquela metáfora, é uma parte exposta na armadura que pode entrar uma flecha. Boa, ótima comparação. A partir dali, o inimigo ganha espaço. Por causa disso, o inimigo traz vícios. Traz prisão de pecados, né? A pessoa não consegue se libertar. À medida em que a pessoa libera o perdão, por exemplo. Ah, eu tinha uma mágoa contra minha mãe, meu pai. Um exemplo. Liberei o perdão. Talvez ali, a pessoa já foi liberta. Fecha essa brecha. Fecha essa brecha, entendeu? Por quê? Aí o inimigo já não tem mais poder sobre aquilo. Agora, enquanto o inimigo está ganhando espaço, tudo fica mais difícil pra pessoa. Entendeu? A pessoa, ela está sendo dominada pelo inimigo. O inimigo não tem acesso ao espírito dela. Mas a alma dela domina, domina as emoções, domina os pensamentos. Então, a pessoa pode estar na igreja e estar opressa pelo inimigo. Entendeu? Entendi. 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 Entendi.